olá sejam muito bem-vindos ao meu canal hoje vamos falar do ancestral da girafa Samothérium Major Samothérium o Samothérium foi o ancestral da girafa um animal que já tinha características da girafa Samothérium besta de Samus é um gênero extinto de girafide domioceno e pleoceno da Eurásia África o Samothérium tinha dois ossicones na cabeça e a pernas longas os ossicones geralmente apontavam para cima e eram curvados para atrás com machos sendo ossicomes maiores e mais curvos embora nas espécies chinesas os Samothérium cinense os ossicones retos apontem literalmente não para cima o gênero está intimamente relacionado ao Samothérium evidências fósseis sugerem que o Samothérium tinha um focinho arredondado o que sugerir estilo de vida de passagem em um habitat e um habitat composto de passagem um plenador comum desse animal foi o Anfimacharodos de acordo com o biólogo Richard Ellis o crânio de Samothérium é retratado em um antigo vaso grego como o monstro de Hércules estava lutando no estudo de 2015 descobriu que o Samothérium tinha um pescoço comprido intermediário entre girafa e o capi a julgar pelo exame de espécimes no Samothérium da Grécia anatomia cervical do Samothérium uma girafa de pescoço intermediário girafides são apresentados por muitas espécies tintas os únicos dois taxons que possuem morfologia cervical diametralmente constante como o capi é de pescoço curto e a girafa é excepcionalmente de pescoço longo o Samothérium major conhecido desde o final do mioceno do Samus na Grécia e outras localidades da Orásia é uma girafa extinta chave possui vértebras cervicais que são intermediárias no alongamento evolutivo do pescoço descrevemos características anatômicas detalhadas das cervicais do S major comparamos as características com as vértebras de dois taxons de girafas existentes com bases em características morfológicas qualitativos de uma análise quantitativa das dimensões cervicais descobrimos que o S major pescoço intermediário entre o capi da girafa especialmente as vértebras Samothérium as vértebras caudais C5 e C7 do Samothérium major no entanto parece transicionais esses dois taxons existentes importantes são mais exclusivas notavelmente a C6D Samothérium major exibe uma lâmina ventral parcialmente escavada que é fonte cranialmente mas completamente ausente na metade causal do corpo vertebral descrições anatômicas abrangentes as medidas da coluna cervical quase completa revela que Samothérium major e uma girafa verdadeiramente de pescoço intermediário as reconstruções do pescoço mostram nossos achados a girafa Camelopardalis é um mamífero espetacular do seu pescoço extremamente longo as vértebras cervicais da girafa excedem perceptivamente o comprimento do pescoço de ruminantes extintos e vivos no entanto o único outro girafa vivo é o capi o capia Johnstone possui cervicais relativamente curtos comparáveis aos de outros ruminantes os cervicais dos dois taxons de girafídeos existentes não diferem apenas do comprimento o pescoço da girafa apresenta homogeneização das vértebras enquanto o pescoço do capi apresenta diferenças morfológicas seriadas provavelmente relacionadas a luta ou alimentação questões do próprio propósito evolutivo é a função do pescoço da girafa foram colocadas lá Mark Darwin muitos estudos usaram espécimes de girafa Camelopardalis para avaliar as considerações fisiológicas e anatômicas em relação ao alongamento do pescoço o alongamento do pescoço aumenta a distância entre o coração e o cérebro da girafa necessitando de um aumento da pressão arterial para compensar três de cinco análise dos comprimentos e as massas do pescoço demonstram que as vértebras cervicais da girafa se alongam substancialmente independentemente do restante da coluna vertebral em uma análise compreendem a porção significativa do comprimento da massa total do corpo do maior e dos ungulados se você gosta do nosso conteúdo deixa sempre seu like seu comentário Embora notáveis características morfológicas das girafas de pescoço intermediário que desempenham um papel significativo na transformação evolutiva do pescoço permanecem amplamente desconhecidas Embora serem intimamente relacionadas essas espécies não são ancestrais diretos da girafa de pescoço comprido Palaetrogine é uma subfamília dominante de girafas eurasiana do mioceno tardio que inclui espécies como Samotérium palaetrogus alcicefalos e Echanciterium bandragana analisaram os comprimentos vertebrais de vaginas distintas e determinaram que alongamento cervical estava presente entre as paleontraginas Um estudo morfológico da terceira vértebra cervical demonstrou outros estágios significativos do alongamento do pescoço de girafide As paleontragina exibem alongamento clâniano e das espécies da girafa Sofrem alongamento vertebral, caudal e adicional Levando o pescoço alongado da camelopardalis ou a girafa Descrições morfológicas detalhadas e medidas das vértebras Cervicais e girafas existentes foram previamente estudadas Usamos comparações anatômicas para avaliar se o pescoço da Samotérium maior É realmente intermediário entre girafa e o cap Dentro das várias espécies de girafide Samotérium maior, uma espécie de Palaetrogine Parece ter um pescoço mais longo do que o cap Mais curto que o da girafa Várias vértebras cervicais deste taxon Compreendendo os pescoços quase completos Foram encontrados Entram guardadas em museus Há cerca de 100 anos Especificamente As espécies cervicais de Samus na Grécia Podem ser atribuídos Com confiança a espécies de Samotérium maior Vários estudos introduziram noção de que pescoço de Samotérium FSP Ou FPP É intermediário E tem sido geralmente comparado Aos cervicais das girafas jovens Bem como um glares existente E outras girafas extintos Anatomia e morfologia dessas vértebras Nunca foram totalmente descritas Várias vértebras de Samotérium Sinense Uma espécie semelhante a Samotérium maior Foram previamente descritas na figura Um estudo recente de C3 Que Samotérium FPP Deu a visão de posição evolutiva desse taxon No entanto Um estudo de todo o pescoço é necessário Porque a base do pescoço É funcionalmente diferente das vértebras superiores A ocorrência excepcional É um ancestral direto a girafa no cap No entanto compartilha várias características comuns de dois taxons Existente Por exemplo Ele compartilha com os ocaps os metapodiais mais curtos E a presença de um único par de ossicones delgados E compartilha com a girafa um palato mole posicionado Anteriormente e bolhas compridas A posição proposta desse taxon É uma região chave Na árvore evolutiva das girafas Pois representa um estado de transição De alongamento do pescoço Esse estudo fornece detalhes morfológicos E cervicais do S Formar-se pescoço E compara a característica do pescoço Da girafa e do cap Além disso O estudo ilustra Reconstrói o corpo Em posição anatômica Pela primeira vez Materiais e métodos Descrevemos as características anatômicas Das vértebras cervicais De S maior Comparamos a morfologia do pescoço De girafa Camelo Pardales E o Johnstone Ocap As vértebras de Somatério maior Estão alojadas na coleção da paleontologia Do Instituto Paleontológico de Monster Bem, as vértebras de Camelo Pardales e Ocap Johnstone Estão alojadas nas Coleções de mamografia do Museu Americano de História Natural AMNH E o Museu Nacional de História Natural Washington DC NMNH As medições foram realizadas As espécimes reais Usando paquímetros Padrão em milímetros Uma descrição de medidas E características Fornecidas Fornecidas do material Suprimentar Eletrônico É uma figura Demonstrando Os marcos ósseos Usados Pode ser encontrada Em Danovits e Solonias Para eliminar As diferenças Do tamanho corporal A medida É convertida Em uma proporção Para permitir Comparações Mais precisas Entre Os três Tachsons Realizamos Foram realizados Os testes A novas Análise de Postdoc Para comparar A medida De caracteres Verticais No Samotelio Major E a girafa Camelo Pardales E o cap Johnstone Usando SPSS E V22 Usando uma correção De Bomferone Ajustada Em 18 Testes A Significância Estatística De Bomferone Ajustada Para 18 Testes Indicam A similaridade Morfológica Entre Essas Taxas Ou Taxons Da mesma Forma Em Girafa Camelo Pardales E Somotelio Major Característica Que S Major Não é Significativamente Diferente De O cap Johnstone E G Camelo Pardales Indica O estado Termediário Entre Dois Taxons Existente Subdividimos O pescoço Em duas Partes Em Teses E Testes São Realizados Avaliando A característica Das Vértebras Cervicais Cranianal C2 C3 E C5 C7 Descrição Das Vértebras Cervicais Do Samotéreo A Vértebra Compreende Um Arco Dorsal E Ventral Substituindo O Corpo Vertebral Lâmina E Pedículo O Tubérculo Dorsal Está Posicionado Centralmente Como Concentração Óssea Expandido Em Arco Dorsal E É Mais Curto Que O Tubérculo Ventral A Margem Cranial Dos Arcos Dorsal É Ventral E Forma De U E A Margem Ventral Caudal Forma Uma Borda Transversal A Margem Cardal Do Arco Dorsal Termina Do Mesmo Plano De Arco Ventral Em Uma Vista Lateral A Asa Alar É Fina Sigmoide Inclinada Dorsalmente A Parede Lateral Das Asas Alares É Levemente Escalada É O Tubérculo Ventral Único Da Linha Média Apresenta Se Um Grande Protuberância Na Margem Caudal Do Arco Ventral Que Se Projeta Caudalmente A Lâmina Ventral Excede O Comprimento Das Tocas Na Visão Craniana Visão Da Cervical Do Samotério Maior Em visão Dorsal A Posição De Maior Espeçura Do Processo Pinhoso É Central Caudal Facetas Articulares Dorsais São Próximas A Direção Da Linha Média São Concavas São Orientadas Dorsal Medial E Arredondadas O Processo Articular Cranial É Alongado E Tubular O Processo Articular Cranial E A Faceta Estende-se Cranialmente Até O Mesmo Nível Da Ponta Da Protuberância Craniana Em Espessa Distinta Curva Que Presumivelmente Se Conectaria Ao Tubérculo Dorsal Embora O Tubérculo Dorsal Esteja Rompido E A Crista Pós Tubercular Indica Que A Saliente Está Situada Na Face Caudal Da Vértebra O Tubérculo Ventral Também Está Rompido Mas A Base Indica Que Foi Direcionalmente Cranialmente Em Vista Lateral Aspecto Caudal Da Vértebra É Notalmente Em Vista Ventral Ventral Extremidade Cranial E Vértebra E Mais Estreio Extremidade Caudal Protuberância Craniana É A Balbada Esférica A Protuberância Craniana Tem Uma Expansão Óssea Triangular Alongada De Um Corpo Ventral Cranial Denominado Ventral A Crista Ventral É Proeminente E É Contínua Longitudinalmente No Corpo Vertebral A Extremidade Cranial Da Vértebra É Mais Estreita Que A Extremidade Caudal A Protuberância Craniana É A Bobada Esférica Protuberância Craniana Tem Expansão Óssea Triangular Alongada No Corpo Vertebral Ventral Cranial Denominada Extensão Ventral A Crista Ventral É Proeminente E Continua Longitudinalmente No Corpo Vertebral A Extremidade Cranial Da Vertebral É Mais Estreita Que A Extremidade Caudal A Protuberância Craniana É Abobadada E Esférica A Protuberância Craniana Tem Uma Expansão Óssea Triangular Alongada No Corpo Vertebral Ventral Cranial Denominada Extensão Ventral A Crista Ventral É Proeminente E Continua Longitudinalmente No Corpo Ventral Em Vista Dorsal A maior Concentração De Material Ósseo Do Processo Espinhoso Está Situada Entre Bases Dos Processos Articulares Craneais O Processo Espinhoso Entende-se Maior Parte Do Comprimento Do Corpo Vertebral Dorsal Semelhante A C3 Existem Três Cristas Que Radiam O Corpo Caudal Para Caudal Ou Corpo Caudal Para O Aspecto Caudal Da Placa Inter Tubercular Que Se Expande A Uma Fossa No Corpo Se Se Você Gosta Do Nosso Conte Curta Compartilhe Deixe Seu like E faça O Nosso Conteúdo Ir Para Frente Para Que Novos Estudos Sejam Lidos Compreendidos E os Ancestrais Sejam Decifrado E Uma forma Errónea De entender O que é Ancestrabilidade Ancestralidade Não é apenas Em uma Característica Mas são Várias Características Como No ancestral Da girafa Várias Várias Etapas Do pescoço Da cervical E são Intermediária Entre o cap E Girafa E a girafa Se você gosta Do nosso Conteúdo Deixa Seu like Curta Estou de volta Um grande abraço Estamos juntos Sempre Pela propagação Do conhecimento Valeu Galera Um grande abraço Tamo junto